Sorriso de quase nuvem Eu sou louco por ti, América Eu sou louco por ti de amores O nome do nome morto Já não se pode dizer o que não sabe Antes que o dia repite Antes que o dia repite O nome do nome morto Antes que a definitiva Hoje se espalha em Latinoamérica O nome do nome é morto O nome do nome é morto Salve